Amigos, estamos aqui hoje para fazer uma breve prestação de conta de uma ação política que graças a Deus deu muito certo que era a liberação do recurso para a saúde, dinheiro do PAB é o dinheiro, é o recurso que toca a saúde dos municípios e olha, tinha muito prefeito desesperado e aqui eu queria fazer um agradecimento eu acho que é o mínimo que você pode fazer quero fazer um agradecimento ao presidente Lula numa conversa com ele e com o ministro Alexandre Padilha que é o homem que cuida do recurso dos parlamentares lá na Casa Civil essas emendas são as emendas ainda da relatura passada e aqui eu queria ressaltar a questão de justiça a deputada Mara Rocha, tem recurso da Mara Rocha a deputada, a senadora e hoje vice-governadora Maílza a Maílza, o Léo de Brito, a doutora Wanda, nossa amiga doutora Wanda a deputada perpétua, o Jesus Sérgio lá de Itarauacá e eu acho que é isso Flaviano Melo, nosso querido Flaviano Melo que deixou saudades aqui foram os parlamentares que alocaram recursos para a saúde mas recurso dentro do ministério não serve para nada recurso tem que estar na conta da prefeitura e eu posso dar o exemplo aqui eu recebi muitas cobranças lá do município de Itarauacá o meu amigo Chaga Batista esse me ligava todo dia agora o mais chato mesmo é o Gil Samorim Gilson, o dinheiro foi liberado está na conta aí, Gilson 5 milhões 5 milhões 251 e 272 5 milhões, Gilson o Centrim, graças a Deus aquelas crianças que estavam lá a informação que eu tinha que o Centrim estava 5 meses fechado um absurdo, gente aí o pessoal está bravo lá a gente está lá, aqui é a prefeita não tem problema a divergência política tem que ser depois lá na eleição agora é hora de cuidar do povo de Itarauacá um dia Deus vai tocar no coração da prefeita e ela vai agradecer mas eu estou feliz eu estou feliz aos parlamentares da legislatura passada que alocaram emenda e as emendas estavam lá no governo é preciso ir atrás é preciso ir atrás então mais uma vez agradecer ao Alexandre Padilha e ao nosso presidente Lula que teve a sensibilidade e atendeu o nosso apelo e um agradecimento especial ao doutor Vito que é o diretor do COSEMES o doutor Vito ele é o secretário de saúde lá de Acrelândia esse homem me ligava de manhã de tarde e de noite porque ele é que recebe o pedido ele recebe o apelo via o desespero dos secretários de saúde de todos os municípios já é e lá de Acir Brasil já me ligou agradecendo muito feliz Cruzeiro do Sul conseguimos contemplar Cruzeiro do Sul o profeta Zequinha recebeu lá um volume de recursos é extraordinário então Tarauacá está resolvido viu Gil Maílza ligou também agradecendo falei com a Maílza hoje está todo mundo feliz porque pode faltar dinheiro aonde faltar mas quando falta na saúde você mexe com a vida das pessoas mais carentes as pessoas que precisam da saúde pública então sentimento do dever cumprido